Ah, nego, eu fui melhoria. Olha isso, cara. Ele é muito nojento, moleque. Ponte, viado. Ponte no bola. Eu vi, cara. Matei ele. Mas que doente do caralho. Camisa, eu acho, cara. Camisa. O que é isso? Isso aqui Deve ser o botão Olha isso Olha só Vai ser o botão Estou com ele? Ele vai estar Ok, vamos fazer isso Ponte B1 O que é isso? É um nego diferente aqui Aí, ó Só que no mulher Faz o meu filho Tô com muita areia toda apelante Que eu nem sei Mano, 90A, mano PT, liga Fogo no buraco Pãozinho É o canseiro, meu Granada, eu escolho o voto É um bom Fogo no buraco Que? Que? Tô com a nova Pô, olha a banca que os vais, cara É, passou, passou Fogo no buraco Fogo no buraco Tomei, foi? É tão bom viajar. Não, tá a cara, tá a cara da cara B, sabe? Ah, meu Deus, tem dois aí, o Crepúsculo vai entregar. A janela, mano. Não pisa, não, diabo. Peguei meio. A janela um e frente-base deles um. A janela um e frente-base deles um. Frente-base deles, sua frente-base deles. A janela também. A janela estava frente-base. Tô com um de vida. Um de vida certinho, eu tô. A janela, janela 60, cara. Inimigo avistado. Affirmative. Fui correu, viado. Ele tá com medo. Tem meio, tem meio. Tu bate aqui. Fica o desse, não? Tem, não. Deve ter janela, só pode ter janela. A roleta X chegou, meus caros ejaculados. E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota, com aquela sacanagenzinha elevada e adquirir algumas vitoriosas pra sua conta, utilize o cupom Pãozinho lá na Portal dos Créditos. Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma, mais desconto você irá receber com o meu cupom. E com o cupom ou sem cupom é mais barato do que a Z8. Então cê tá perdendo tempo por quê, meu nobre? Fala pra mim, pô. Acesse o link da descrição, use o cupom Pãozinho e é isso. Esquece. Estourado. O ZP é abençoado. Tá zoando, cof. PS9, porra da luta, viado. E aí, Alisson? Que ranking. Bronze, 9, viado. Analfabeto. Tá do merenguco. Piano Enes mandou 2 reais. 2 real de pão. Mãe, quanto, meu nobre? Acha que é BZ boa? Não. Acho ela péssima. Por isso que eu uso, tá ligado? Eu uso ela porque ela é ruim. Caralho, primo. Cê tá muito forte. Que isso, cara. Eu não quero cair contra esse cara não, filho. Fica no meu time aí. Olha isso, cara, viado. Fica no meu time aí. Fica no meu time aí. Olha isso, cara, viado! Fica no meu time aí. Olha isso, cara, viado! Que isso? Olha a move, filho. Olha a move. Entra no jogo, joga e vê, mané. Aí, cofre, na moral, velho, você passa o dia todo no teste comigo, tá ligado? Só na hora que, tipo, eu paro um minutinho pra jogar, tentar me concentrar, tu meio que começa com um bagulho aleatório, tá ligado? Os assuntos, nada com nada. Então, filho é da puta mesmo, velho. Moral. Tipo, na hora que você tem pra trocar essas ideias comigo, você não troca, viada. É na hora que eu tô prestando atenção no jogo, que você quer me tirar a paz. Eu não tô entendendo nada com nada. É logo nesses momentos, né, que tu quer. Aí tu começa. Não, Felipe Riff. E os Raymond Dinos. Rainer Day. E rei physics. The Pob Lakes. Pobr, porra toda. Aí o cara joga três modos zumbi de quarenta minutos seguido comigo, ele não fala um A no TS, viado. Um A. Um Azinho assim, ó. Tá ligado? Ele nem lembra que eu existo. Eu abri live, caralho, pãozinho. Tu viu tal coisa? Não, meu não. Fiquei aqui, ó. Aí ele come. Aí ele tira assunto dentro da terra, viado. Fala comigo, cara. Louvão mandou dez reais. Paralho. Salve pro truque imperial. Salve, meu mano. Paralho, filho. Tomando a jabirar. Paralho, mãe. Como valeu pelo sub. Vinte fleca, tô devendo. Peguei da vision. Cadê a flexão? É, eu vou fazer enquanto eu tô atirando de cópia aqui, ó. Uma. Porra. Cadê a flexão? 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 Tchau, tchau.